Música Superior Tribunal de Justiça recebe o selo Linguagem Simples 2024. A certificação reconhece os esforços dos órgãos do judiciário para aplicar uma linguagem direta e compreensível, especialmente nos processos judiciais. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Então, nada melhor do que deixar as publicações, ofícios e até processos mais simples de serem entendidos pelo cidadão. Um novo capítulo nesse compromisso de simplificação da linguagem jurídica foi escrito com o reconhecimento do STJ por meio do selo Linguagem Simples 2024, recebido em cerimônia realizada no Supremo Tribunal Federal. Acho que o direito evoluiu numa direção muito positiva, em que falar de uma maneira ininteligível, falar de uma maneira hermética, falar de uma maneira inacessível, já não é mais sinal de conhecimento nem de erudição. Quem sabe do que está falando fala com simplicidade. Instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, o selo busca valorizar o empenho das instituições do Poder Judiciário para praticar uma comunicação que facilite a compreensão das iniciativas e decisões judiciais pela sociedade e por outros órgãos públicos. No evento, representando a presidência do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou a importância do selo Linguagem Simples para o Cidadão. O selo é um símbolo do nosso compromisso em tornar a justiça mais próxima do cidadão. Em tempos de linguagem simples, o arcaísmo não condiz mais com os nossos valores institucionais. Esses aspectos são essenciais para que possamos avançar na construção de um judiciário que não apenas resolva conflitos, mas também seja parceiro da sociedade ao garantir clareza e transparência em suas decisões, sem os obstáculos que impedem de exercer os seus direitos. No STJ, uma das frentes do uso da Linguagem Simples é o STJ Lab, o Laboratório de Inovação do Tribunal. São três projetos desenvolvidos. O aprimoramento de ofícios, a introdução de explicações simplificadas no andamento processual e a criação de um ambiente mais intuitivo e transparente para o peticionamento eletrônico nos fins de semana e feriados, o que otimiza esse serviço. Além disso, os acessos e a satisfação dos leitores com o site do STJ vêm aumentando desde a implementação da Linguagem Simples no Portal da Corte em 2022. Para ver as notícias, temos o glossário. É só selecionar um termo jurídico em azul para ver a explicação dele. E ainda, o resumo em texto simplificado. Uma forma de entender a matéria de um jeito mais rápido e fácil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto